É o set do DJ Chininho, Daniel 7 Aê Chininho, o rolê hoje é de Honda Civic do novo, mano Pega a visão do retorno Até pensaram que esse era o meu fim Eu retornei mais ou menos assim Eles falaram, olha o moleque aí de novo Honda Civic do novo Nós fazendo a ronda na cidade E o olhar dos invejosos Queima quando nós passa de nave Comigo só tá quem tem pureza de verdade Comigo só tá quem tem pureza de verdade Quando a tropa passa, as cachorralates Senta, senta, senta e chama o bonde pro combate Senta, 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 senta e chama o bonde pro combate E chama o bonde pro combate Eu sinto rebolando, chamando seu nome Então tô rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando Até pensaram que esse é o meu fim Eu retornei mais ou menos assim Eles falaram, olha o moleque aí de novo Ronda Civic do novo Nós fazendo a ronda na cidade E o olhar dos invejoso Queima quando nós passa de nave Comigo só tá quem tem pureza de verdade Comigo só tá quem tem pureza de verdade Quando a tropa passa, as cachorras Senta, senta, senta e chama o bonde pro combate Senta, 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 senta